Olá pessoal, meu nome é Cléria, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Plantando e Reciclando com Amor. No vídeo de hoje eu vou estar replantando uma plantinha chamada abacaxi roxo nesse vasinho aqui. Esse vasinho eu fiz essa decoraçãozinha para dar um detalhe a mais no vaso. Vou plantar aqui essa plantinha. Vamos lá para mais um vídeo. Vou colocar isopor aqui no fundo para a drenagem da água. Isopor é a mesma coisa da pedra, né? Faz a drenagem da água tanto quanto a pedra. Vou colocar a terra. Quem gostar desse vídeo, por favor, curte, compartilhe. Dê seu like, ajuda a divulgar o canal. Eu agradeço a todos que estão comentando, que estão compartilhando, que estão curtindo o meu vídeo. Meu, muito obrigada a todos. Faça seus comentários que eu vou estar respondendo da melhor forma possível. Essa aqui é a plantinha, abacaxi roxo. Essa plantinha, ela se adapta muito bem, tanto no sol, tanto na sombra. Ela enche bastante o vaso, mas como eu não quero que ela enche muito, eu vou plantar ela nesse vaso aqui mesmo. Porque ela só enche muito de acordo com o vaso que planta ela, né? Então, eu vou plantar ela aqui, que eu não quero que ela enche muito, muito, não. Aí depois, se eu resolver, eu passo ela para outro vaso maior. Então, é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Meu, muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal para estar recebendo notificação dos próximos vídeos. Eu muito obrigada. Tchau, fica todos com Deus.